Cara, NBA, então, produção, mandou a gente falar de NBA, a gente fala porque a gente faz tudo que a produção manda aqui, somos meros fantoches na mão da grande mídia aí, que fica atrás do aquário, nos guiando com suas... Atrapalhar o Foster também, pode ser também, é menos dramático do que eu falei. Bom, a temporada regular da NBA terminou esse fim de semana e a gente vai ter agora, antes dos playoffs, que já começam no próximo fim de semana, a gente vai ter a repescagem, que lá os gringos chamam de Play-In. E aí, nosso Alan, nosso repórter Alan, ele fez aqui um apanhado de como vai funcionar o Play-In. Então, vai ser o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês, tá? E aí, produção, se ficar confuso, vocês falam que eu repito, eu tento explicar de uma forma mais didática, ok? Vamos lá. Na Conferência Oeste, o Phoenix Suns ficou em primeiro, mas o Phoenix Suns só vai conhecer o adversário na próxima sexta-feira, quando o derrotado do duelo entre Minnesota Timberwolves e Clippers, que jogam nessa terça, vai enfrentar o vencedor do New Orleans Pelicans contra o San Antonio Spurs, que jogam na quarta-feira, certo? E aí, o Memphis Grizzlies, que ficou em segundo, vai enfrentar o vencedor de Timberwolves e Clippers. Esse é o cenário da Conferência Oeste. Você quer falar alguma coisa, PV? Só um comentário, que ano passado eu empolguei com o Phoenix Suns. Sim. Comprei uma camisa do Chris Polo. Muito bem. E esse ano, time de novo, maior campanha da Liga. Maior campanha da Liga. Então, olho no Phoenix Suns, hein? Olho no Phoenix Suns. Eu acho que é um dos favoritos aí. E eu já falei em mim o palpite aqui. Eu acho que vai rolar a mesma final do ano passado. Eu acho que vai dar Suns e Bucks primeiro, porque eu acho que todos os outros times ali do Leste, da Conferência do Bucks, tem umas questões aí que eu desconfio. E eu acho que o Bucks, nos playoffs, com o elenco que tem, pô, o Antetokounmpo, como você falou, o cara é um cavalo, velho. Então, eu acho que saudável, com o elenco que o Bucks tem, deve chegar na final de novo. Mas não vamos nos apressar, vamos lá. Vamos aqui para o lado Leste do NBA agora. O primeiro colocado, o Miami Heat, ele vai pegar, o cenário é esse. O Brooklyn Nets e o Cleveland Cavaliers jogam no play-in. E o derrotado desse confronto enfrenta o vencedor de Atlanta Hawks e Charlotte Hollands. E aí, desse confronto, sai o adversário do Miami Heat. Aí o Boston Celtics, que ficou em segundo, vai conhecer o adversário já na terça-feira, que vai ser o vencedor do Brooklyn Nets contra o Cavaliers. Aí a gente tem que destacar o Brooklyn Nets, para quem não sabe, montou um super time aí com o Kevin Durant, o Kyrie Irving, que é o doidinho da vacina, e o James Harden. James Harden ficou puto com toda a situação, já foi trocado para o Philadelphia 76ers, e aí ficou o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Só que o Brooklyn Nets sofreu muito com questões de lesão, de Covid, e por isso está nessa situação inglória e inesperada, que é disputar uma repescagem com o time que montou. Então, o cenário é esse, né? O Brooklyn Nets enfrenta o Cleveland Cavaliers nessa terça-feira, às 8 horas, com transmissão da Sport TV. E na mesma terça-feira, às 10h30, Minnesota contra o Los Angeles Flippers. Na quarta, a gente tem Atlanta Hawks contra o Charlotte Hornets, e o New Orleans Pericans contra o San Antonio Spurs, 10h30. Jogos sempre às 8h e às 10h30. Los Lakers? Sim, vamos destacar também, né, que se confirmou a eliminação do Los Angeles Lakers na semana passada, também uma surpresa ali, que já vinha se anunciando pela temporada que o Lakers estava tendo, a falta de encaixe do Westbrook com o resto do elenco, com o LeBron, com o Anthony Davis, também teve muita lesão, mas realmente o Lakers ficar fora dos playoffs, era um dos favoritos no começo da temporada aí, LeBron com 37 anos, jogando pra caramba, se tornou o segundo maior cestinho da história da NBA, e mesmo assim, com esses grandes nomes, vai ficar de fora dos playoffs. Mas pelo menos a série é legal, né? Pelo menos uma notícia boa pro Lakers, ó, que a série da HBO é legal. Salvar o ano aí da temporada. Legal. A câmera é muito boa. O PV queria falar algumas palavras sobre essa série, porque realmente é uma série muito bacana, viu, gente? Eu estou Lakerizado. Lakerizado. É um seriado... Como é que é o nome dele? É o Adam McKay. O Adam McKay. Eu não sou, eu gostaria de compartilhar aqui com o nosso amigo, eu não sou um Sammy Mello, não sou um Luiz Prisco, nem um Felipe Moraes, porque a galera que entende aqui de seriado, de cinema, mas ó, tem o selo joga e joga, viu, seriado. Muito legal. Assista. HBO, começo ali do Magic Johnson, os Lakers, caramba. Muito legal, viu? É isso, é uma série que conta aí a dinastia que foi o Lakers ali no final dos anos 70 até os anos 80, né? Aí tem os Magic Johnson, o Karim Abdul-Jabbar, o Pat Riley, né? E os atores que estão fazendo esses jogadores estão muito convincentes, assim, jogadores e técnicos, então realmente é uma série, cara, é engraçada, é dramática, é um baita diretor aí, fez aí a grande aposta e tal, fez grandes filmes, então fica a nossa dica cinematográfica aí, de série, selo joga e joga, selo joga e joga de aprovação. É isso.